Já imaginou ter um vídeo motivacional de alto impacto, produzido por nada mais nada menos que o maior editor de vídeos motivacionais do Brasil? Contrate agora Lucas Andrelli e faça vídeos motivacionais para sua equipe, marca, eventos ou sua empresa. Acesse agora mesmo! Se eu fizer isso, como isso melhorará a minha vida? O que vai melhorar? Quem vai ajudar? Se eu não fizer isso, quanto vai me custar? Como vou sofrer? Quem mais vai sofrer se eu não seguir adiante? Disseram que eu não podia. Eles disseram que eu não faria. Disseram que não acreditavam em mim. Eles disseram que eu não podia por causa das minhas circunstâncias. Eu não podia por causa do meu passado. As estatísticas lhe dirão que é impossível fazê-lo. As pessoas lhe dirão que é impossível fazê-lo. Mas não importa o que as estatísticas ou pessoas dizem. O que você diz? São os pequenos detalhes que contam. Aquela hora que você tem que repetir. Mais uma vez. Aquela repetição a mais. Deixe-me falar com você hoje sobre o princípio de uma coisa. Comprometer-se todos os dias a fazer uma coisa extra que o levará mais perto da vida dos seus sonhos. Mais perto daquele grande objetivo que você tem. Não importa quão pequeno seja esse passo. Não importa quais desastres e obstáculos surgem em seu caminho. Sem desculpas. Estamos falando da sua vida. Nada é mais importante. Se eu estou cansado. Sem desculpas. Eu ainda vou fazer uma coisa. Se eu não quiser. Sem desculpas. Eu vou fazer uma coisa. Sem desculpas. É a sua vida. Nada mais importante. Se eu sentir que não está indo a lugar nenhum. Sem desculpas. Eu vou fazer uma coisa. Esse é o pensamento. Eles não te apoiam. E daí? Você pode reclamar e permanecer o mesmo. Ou pode decidir, comprometer e trabalhar para se tornar alguém que ninguém pensou que você poderia ser. Você pode inventar todas as desculpas do mundo. Nós já ouvimos todas. Você pode ter passado por dificuldades. Você pode ter passado por coisas realmente difíceis. Mas não vai melhorar se você viver lá. Você tem que largar a pequena história e trabalhar em direção a sua obra-prima. Essa é a sua história. Nada mais importa. Então, o que eles não acreditam em você? Você não precisa que eles acreditem em você. Entende? Eles não estão fazendo trabalho. Você está. Eles não estão crescendo e aprendendo. Você está, meu filho. Eles não estão comprometidos com seu sonho. Você está, minha filha. Eles não estão apaixonados pela sua visão. Você está. Ninguém consegue uma vida perfeita. Cada um de nós enfrenta desafios diferentes. Isso que é vida. Você não está punindo ninguém além de si mesmo com suas desculpas. Seja vítima ou vencedor. Você escolhe ser aquele que desistiu por causa de seus problemas. Ou aquele que teve sucesso apesar de seus desafios. Toda dor. Isso ficou no passado. Entenda de uma vez por todas, você quer arrastá-lo para o seu futuro também. Você tem essa escolha. Você pode permanecer a vítima e viver na dor pelo resto de seus dias. Ou você pode deixá-la cair como uma batata quente e seguir em frente com sua vida. Quando você estiver morto e enterrado, ninguém vai se lembrar das coisas materiais. Eles vão se lembrar do legado que você deixou por causa do seu porquê. Você só tem uma chance na vida pelo que você quer ser lembrado. Me responda. Diga a si mesmo a verdade. Você falhou? Foda-se. A falha é combustível. Você é um campeão? Me diz. Você é um campeão? E se esse fosse o seu último dia, você ficaria satisfeito com sua vida? Responda-me. Você deu tudo de si. Você fez justiça a si mesmo. A verdade é que um dia tudo vai acabar. É uma das poucas garantias que você tem na vida. Um dia vai acabar. E o que você fez? Todo mundo está procurando a pílula mágica para o sucesso. O único ingrediente-chave é a única chave para o sucesso. Olha aqui. Não há uma chave. Você só tem que fazer o trabalho. Mas todos sabemos que nem todos estão vivendo assim. Todos nós sabemos que a maioria não está vivendo assim. A maioria está vivendo o oposto. Quebrado, doente, infeliz. Porque eles não estão abertos a mudanças. O conforto deles é mais importante. É hora de largar essa desculpa. O que quer que tenha sido condicionado em você pode ser condicionado fora de você. Sim. Alguns fazem uma obrigação. Alguns preferem morrer do que permanecer o mesmo. Você tem que fazer uma obrigação. Você tem que definir metas. Você deve lutar pelo que você quer. Eu prefiro morrer do que permanecer o mesmo. Se você está aberto para mudar, você vai mudar. Se você está aberto para aprender, você vai aprender. Não, nem sempre funcionará. Você terá que dar tudo em 100%. Sem desculpas. Apenas pura dedicação até que você obtenha a vida que você deve ter. Diga. Estou comprometido. Lute para sair desse buraco. Saia. E enterre seus problemas. Às vezes você tem que lutar. Lute para sair da escuridão. Recuse-se a ser enterrado pela vida. Recuse-se a ser enterrado pelos seus problemas. Você é mais que isso. Cave, cave até que você esteja vivendo a vida que merece viver. Sua vida. Seu orgulho. Você decide se uma falha é o fim do seu sonho e também decide se continua. Você vê. Realmente não existe tal coisa como falha. Há apenas a sua escolha para sair ou continuar. O que você escolhe? A maioria das pessoas desistem. É por isso que elas chamam de fracasso. Mas realmente só você decide sair. Você decide continuar ou morrer. Se você não for bem sucedido na primeira vez, decida manter um segundo momento. Se você não conseguir a segunda vez, decida manter um terceiro tempo, quarto, quinto. Mude seu caminho, não seu objetivo. Trabalhe mais. Trabalhe da maneira mais inteligente. Tente algo novo. Se o plano não funcionar, mude o plano, mas não o objetivo. Fique focado no que você quer. Não importa como você vai chegar lá. Não importa qual caminho você toma. Apenas certifique-se de pegar o que chegue ao seu objetivo. Você falhou. Você não é um fracasso. Você falhou, mas não acabou. Continue e transforme essa falha em uma grande história. Continue e mostre ao mundo o seu personagem. Este não é o fim da história. Cada escolha que você fez ao longo da sua vida o levou bem aqui, onde você está agora. Você gosta de onde você está agora? Você pode ir mais longe? Você está onde está por causa de suas decisões. Se você não gosta de onde você está, você deve tomar melhores ações. O que você quiser, você pode. O que quer que você queira criar, você pode. Você é o criador de sua própria vida, sua própria liberdade, seu próprio destino. Você pode ir mais longe? É hora de trabalhar. É hora de deixar suas ações falarem por você. Não. A história ainda não acabou. Ainda está sendo escrita. Não. Não. Esse é o seu sonho. É a sua vida. Isso é o que você acredita, cara. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te dizer que não pode ser feito. Não deixe ninguém te dizer ao contrário. Você, somente você, sabe o seu verdadeiro potencial. Você foi um milagre. Você nasceu para isso. Você nasceu com um propósito nessa vida. Me escute. Seu sonho. O seu sonho. Você vai correr atrás dele. E não importa o que aconteça. Não importa o que digam. Eu estou lhe dizendo hoje. Hoje você dará os passos necessários. Para que ele se realize. Ei, você só tem um tiro nessa vida. Você só tem uma vida. E quando o pijama de madeira fechar, já era, meu amigo. Você será enterrado com seus sonhos, com suas contas, seu dinheiro, seus problemas, seus desejos. Todo mundo tem desafios. A vida é feita de desafios. Problemas, fracassos, derrotas. Você não está isento de nada disso. Imagine se você tem o que quer, toda vez, sem luta, sem trabalho duro, sem desafios. Você está dizendo isso seria ótimo. Você seria fraco. Você é mais forte do que pensa. Você sobreviveu a todos os seus desafios até esse ponto. E você sobreviverá ao que está por vir. Você sabe que tem algo que você quer fazer nessa vida, mas está com medo. Você está com medo porque as chances não estão a seu favor. Você está com medo porque seu sonho foi rotulado. Como um em um milhão de chances de ser realizado. Você está com medo porque você nunca bateu as probabilidades antes. As chances não são contra você. Você está contra você. Sua mente negativa está contra você. Suas inseguranças estão contra você. Seu medo está contra você. Você tem que aprender a revidar. E você faz isso assumindo 100% de responsabilidade pelos seus resultados. Você faz isso não precisando do resto do mundo para prová-lo. E se concentrar em se tornar a pessoa que é capaz de aprovar a si mesmo. Você faz isso declarando-se mais poderoso que suas circunstâncias. Você olha as circunstâncias nos olhos e diz. Eu vou conquistar você. Eu vou destruir você. É você contra você. Tome uma atitude hoje. Não espere. Por quê? Deixe-me esclarecer. Não há absolutamente nada mais poderoso na vida humana do que alguém com propósito. É por isso que a maioria se acomoda. Mas você não é como o resto. É por isso que você está ouvindo isso. E eu só quero dizer. Estou orgulhoso. Estou orgulhoso de você. Você não vai largar. Você não vai parar. Não vai desistir. Você vai mostrar ao mundo o porquê veio. Você mostrará a todos que tentaram te derrubar. Todos aqueles que tentaram te parar. Você vai provar a todos o quão grande você é. Hoje é o dia que você sairá pela porta da frente. E mostrará o seu porquê. Porque o seu propósito vai tirar você da cama. Você está pronto? Eu sou o seu porquê. Sem desculpas, faça valer a pena. Deixe seu coração e sua alma nessa vida. Faça-os lembrar quem você é. Eles vão lembrar quem você é. Hoje você escreve seu futuro. Hoje nós fazemos contar. Hoje definimos o tom para o resto de nossas vidas. Mas esse tom é de alguém que não será derrotado. Alguém que não é desse mundo. Me responda. Você está pronto para lutar? E aqueles que tentaram me parar? Bem, a história continua. E nunca para. E nunca para. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br E até a próxima. E aí